Apesar de uma campanha abaixo do esperado, com apenas duas vitórias em 20 jogos, o ginásio do César recebeu um bom público para dar força ao Pato Basquete contra o Ceará. O primeiro quarto já demonstrou isso. O Pato começou na frente. Manteve o equilíbrio e a superioridade durante toda a partida. Vencendo também o segundo e o terceiro quartos. Desta vez, não sofreu o reverso que vinha experimentando nos jogos anteriores. Se manteve na frente. Final, Pato Basquete 84, Ceará 72 pontos. Nesta altura, é difícil conseguir classificação para o playoff, mas matematicamente ainda há chance. Isso mantém o sonho da equipe e da torcida, tida como a melhor do NBB.